Da hora essa transição de tela do Pokémon, hein? Pronto pra recriar esse efeito no seu jogo? Pois vamos nessa! Ah, e antes que eu me esqueça, se você gosta desse canal e quer que eu continue fazendo vídeos, curte, se inscreve, compartilhe e principalmente comenta, até porque eu tô recebendo sugestões de vídeos. Mas agora chega de enrolação e vamos nessa! Agora você deve estar pensando Ah, eu já sei criar essa transição! É só adicionar um Animation Player, criar um retângulo, pintar esse retângulo de preto e usar o sistema de animação pra movimentar, esticar esse retângulo e transformar até que a minha animação de transição esteja completa. O problema dessa abordagem é que ela é muito demorada e pra cada animação vai ser sangue, suor e lágrimas pra fazer. Imagina o quão complicado é gerenciar uma linha do tempo pra cada um dos 20 retângulos que vão ser deformados. Tem também outra coisa, como que você iria conseguir fazer um efeito desse tipo? Ou pior ainda, um efeito desse tipo. Você deve estar se perguntando então agora, como que esse doente fez essas animações todas sem usar o sistema de animação? Pois é, é possível sim, utilizando uma outra estratégia. Na verdade, cada uma dessas transições é definida num arquivo de imagem separado, num PNG, isso mesmo. Elas estão relacionadas com um arquivo de textura. E o que eu usei pra fazer essas transições foi nada mais nada menos do que um shader. Não, calma, não se desespera. Não faz essa cara, não faz essa cara. Fica quieto aí, fica. Não precisa se desesperar, porque esse shader é muito simples e ele vai dar pra gente esse poder incrível de controlar as transições de tela e vários efeitos com algumas seleções de opções. Desse jeito que você tá vendo aí na tela. E aqui está o nosso shader. Tá vendo como ele é pequenininho? Ele é tão simples quanto 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo como ele é pequeno? Mas antes de explicar o código, vamos criar a nossa cena. O nó da raiz tem que ser um canvas layer, porque as transições ficam por cima de tudo, até da interface gráfica. A nossa transição, de fato, vai ser esse retângulo texturizado. E é muito importante que o layout dele esteja como Full Rect, pra ele ocupar toda a tela. Não se esqueça de clicar em Expandir pra esticar a textura pra toda a área do retângulo, independentemente do tamanho da imagem. A gente vai precisar de um nó twin também, pra fazer as animações. E numa pasta, as texturas de todas as transições. Eu vou deixar o link pra download delas na descrição do vídeo. E preste muita atenção agora, porque essa parte é confusa e você pode precisar voltar. Nós vamos criar o material. Selecione o nó da transição. Clique em Material. Crie um novo shader material. E clique nele para expandir as opções dele mesmo. Dentro das opções, crie um novo shader. E clique nesse shader para abrir o editor de script de shader. Agora é só começar a escrever o shader. Não se esqueça de adicionar uma textura ao nosso retângulo, lá em cima, nas opções dele. E voltamos agora ao nosso shader, porque eu vou começar a explicar o script. Não precisa ter medo, porque shader não é magia negra. É só matemática. Vamos então ver isso aqui mais de perto. Na primeira linha, a gente sinaliza pro Godot que o shader é 2D. Essa linha não costuma mudar muito. Os shaders possíveis são 2D, 3D e partículas. Na segunda linha, a gente cria um número que vai vir de fora do shader. E que vai ser controlado por esse slider, que só permite valores de 0 a 1. O shader não vai definir esse valor. Ele só vai receber e usar. Como esse código vai rodar pra cada pixel, a gente usa a função texture pra perguntar qual é a cor do pixel. Pra responder a pergunta, a função precisa saber qual é a imagem. E a gente vai passar a imagem do próprio retângulo que a gente setou lá em cima. O UV é a posição do pixel dentro da imagem, que ela também precisa saber. A cor vai vir no formato VEC4, que são 4 números. Vermelho, verde, azul e alfa. Igual quando você escolhe uma cor pelo seletor de cores. Como a nossa imagem é sempre cinza, os canais vermelho, verde e azul são sempre iguais. Então a gente só pega qualquer um deles. Nesse caso, o primeiro, o vermelho. E na linha abaixo, esse black é a cor preta. É só isso. Os três canais são zero. E o alfa é um. E essa é a cara da cor preta no seletor de cores. E na última linha, a gente tem a função step, que é só o jeito da placa de vídeo de fazer um F. Se o primeiro parâmetro for menor do que o segundo, retorna zero. Caso contrário, retorna um. Agora você deve estar reagindo assim ao step. Mas não faça isso. É melhor se acostumar. Porque o step é otimizado para a placa de vídeo. E o F vai acabar com o desempenho do seu shader. Enfim, o que essa linha faz, é decidir se a cor final do pixel vai ser preto ou transparente. Porque os valores R, G e B são definidos pela variável black. São sempre pretos e nunca mudam. Mas o alfa pode ser um ou zero. Dependendo se ele é menor ou não que o fio. Se o pixel é maior que o fio, ele aparece preto. Se o pixel é menor que o fio, ele não aparece. Ele fica transparente. O fio é então uma barreira. Um limite. Se o pixel não conseguir brilhar mais do que o fio, ele simplesmente desaparece. Lembrando mais uma vez que o fio é definido fora do shader. Ele é um parâmetro externo. O shader só recebe o valor e aplica. E depois dessa explicação muito interessante, você deve estar muito motivado para ver o resto do código. Daqui pra frente a gente só vai usar o shader que a gente já criou. Então os scripts vão ser bem simples. Então vamos lá. No script do retângulo, a gente vai usar o node Twin para fazer as nossas animações. A gente vai fazer a transição animando o valor do fio. E aqui embaixo a gente tem duas funções. Uma para revelar a tela, que interpola de 1 para 0. E uma para esconder a tela, que interpola de 0 para 1. O booleano Lock serve para impedir que uma animação inicie quando a outra já está rodando. E o Yield para tudo e espera a animação acabar para liberar o lock na linha seguinte depois. A diferença entre as funções é que uma interpola para 0 e a outra para 1. E aqui embaixo a gente tem um monte de setter que toma cuidado para ver se o script está rodando no editor ou no jogo. O script do Canvas Layer só guarda a lista com as imagens e deixa a gente escolher. Mais embaixo a gente dá um nome para cada transição. E daí no Export a gente exibe esses nomes. O fio e a duração aparecem como uma barrinha que não deixa você escolher qualquer valor. Não é nada demais, é só para ficar bonito e fácil de usar. É frescura. E no Process a gente chama a transição apertando A ou B só para efeito de demonstração mesmo. E embaixo tem vários nadas. Só um monte de setter de novo que trata se está rodando no editor ou no jogo já que a gente está usando a palavra chave Tool. Chegamos de novo a mais um final de um vídeo. E muito obrigado por assistir até aqui. E lembrando mais uma vez que se você gostou por favor dê o seu suporte. Curtindo, se inscrevendo, compartilhando e principalmente comentando. E como eu disse eu estou aberto a sugestões nos comentários. E como eu disse, eu estou aberto a sugestões nos comentários.